O verão está no ar, há duas feitas por mim e já vamos lá, vamos lá e te vai, 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 não podemos esperar, se pitar por um verão sobre elas, se pitar por um verão sobre elas, se vem lá, com as facas, amor, o viver de canoa, a vez de amor, é de ter as pedidos desejos, Amor de frão, com o primeiro beijo Ter amigos, que diversão Não vai dar o meu verão Achar marxelos, a fogueira cantar Nesta festa tu não vais parar Amores divertidas, vamos gritar Esperem-nos, que só estou a escutar Lutar-se o tal que se escolhe Amor de frão, com o primeiro beijo Esperem-nos, que só estou a escutar Esperem-nos, que só estou a escutar Esperem-nos, que só estou a escutar